Boa tarde, minha senhora. Como está? Tudo bem. Então, posso entrar? Pode. Então vamos lá. E vocês já vêm por aqui há muitos anos? Eu já venho a Pitões das Unias visitar aqui a vossa aldeia em 1988. Já lá vão muitos anos. Uma lareira antiga, muito bonita. É a casa de pobres. Mas eu gosto destas casas assim, antiga. É para procurar os conjuntos, não vê? É, lareira. Vamos pôr as chouriças, pindum, tudo, não é? Tem que ser assim, não é? Pois, claro. Tão bom. Somos filhos de Pitões, um dos mais velos rincões, proclamemos com destreze Que não há terra igual, tão bonita e tão leal, nesta terra portuguesa Pitoneses, com bem força, dizendo, pois que sois filhos unidos. Somos do mais alto brilho, levemos ao desafio, terra do nosso país querido. Tchau. 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 São Mamede, te alivete, São João, te faça pão. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso e Mãe de Maria. Cristo, o pão no forno, o bem pelo mundo todo. As fazendas, os seus donos, rezem por as almas à Virgem Maria, um Pai Nosso e um Ave Maria. Para uma bolha, que dá-me um sapato. Para uma bolha, que dá-me um sapato. Foi Nossa Senhora que dentro dos botões, no carvalho antigo, disseste ao abrigo que eu quero e pintões... É, sim. Tá bom. Preciso faltar alguma quadra. Tchau, tchau.